Pessoal, graças a Deus, mais um dia de vitória na presença do Senhor. Só tenho a agradecer ao meu Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu quero dizer que você é especial para o Senhor Jesus. E eu tenho uma palavra de vitória para você. Em Naum 17 nos diz a palavra de Deus que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Que você possa confiar no Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, porque o Senhor é maravilhoso. Ele tem coisas boas, coisas especiais para cada um de nós. Toma posse da vitória nesse dia. Eu declaro a vitória sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, em nome do Senhor Jesus. Um abraço.